Olá meus caros, eu gostaria de conversar com vocês agora sobre a questão da demissão por justa causa e mais especificamente sobre a possibilidade ou não de fazer alguma anotação na carteira de trabalho do trabalhador a respeito dessa demissão por justa causa. Bom, primeira coisa que é importante falar, existem outros vídeos onde a gente fala sobre justa causa, mas a primeira coisa importante a ser destacada, ser relembrada, é de que você não pode demitir o funcionário por justa causa sem que você tenha comprovação daquela justa causa. A CLT enumera uma série de circunstâncias que podem ser consideradas justas causas, mas é importante que você tenha na sua empresa condições de fazer a comprovação disso. Antes de demitir um funcionário por justa causa, procure seu advogado e oriente-se com ele. Feita a demissão por justa causa, o que eu quero orientar a vocês é que a legislação proíbe qualquer tipo de anotação nesse sentido na carteira de trabalho. Então, quando se dá a baixa na carteira de trabalho daquele funcionário que foi demitido por justa causa, as anotações são anotações de praxe que não dão conhecimento dessa situação de justa causa. A empresa, inclusive, não deve nem proceder nenhum tipo de divulgação dessa informação. Isso deve ser mantido dentro do mais absoluto sigilo e ser informado apenas para as pessoas legitimamente interessadas para não causar nenhum tipo de constrangimento àquele trabalhador que, por mais que ele tenha motivado uma justa causa para a rescisão do contrato de trabalho, ele tem o direito de ver a sua integridade preservada. Então, não anote nada na carteira de trabalho e não divulgue isso a ninguém que não esteja legitimamente interessado nessa questão de saber que o funcionário foi demitido por justa causa. É comum, inclusive, que os funcionários eventualmente solicitem alguma carta de recomendação ou, ao se candidatar em outro emprego, forneçam o telefone da sua empresa para obter informações a respeito daquele trabalhador. Eu recomendo que você seja extremamente cuidadoso nesse momento de fornecer uma carta de recomendação ou de dar informações telefônicas a respeito daquele trabalhador para não cair no risco de o trabalhador entender que você o está prejudicando com calúnias ou com difamações. Então, seja cuidadoso também no momento dessas informações. Além de não anotar nada na carteira de trabalho, evite, em cartas de recomendação ou em contatos telefônicos, de destacar essa questão da justa causa. Muito obrigado. Obrigado.